Graciele enfrentando dificuldades na gestação. Olha, eu vou falar aqui pra vocês o que está no cnnbrasil.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. A reportagem é de Giovanna Cristi. Então, Graciele Lacerda, de 43 anos, relatou em suas redes sociais nessa quarta-feira, 14, que está enfrentando fortes enjoos devido à gravidez de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Zezé de Camargo, de 61 anos. Eu acordo tão enjoada que se eu tomo água, vai tudo para fora. Não consigo colocar nada na boca, não consigo tomar água, não consigo comer, enquanto o enjoo não passa. A única solução que está sendo para mim é o urvonal, o remédio para enjoo, comentou no vídeo. Ela também contou em suas redes sociais que teve um sangramento no dia em que compartilhou a novidade nas redes sociais. De acordo com ela, o anúncio a deixou tensa e angustiada, mas o problema causado por sua placenta baixa, característica da gravidez por fertilização in vitro, foi resolvido. Ele anunciou, o casal anunciou a gravidez publicamente pelas redes sociais no dia 11 de julho de 2024. O Graciela e o cantor estão juntos há mais de 10 anos, fora os 10 diamantes, e tentavam ter filhos há 4 anos, enfrentando dificuldade com as tentativas de fertilização in vitro. Zezé de Camargo já tem mais 3 filhos, Vanessa, Camila e Igo, Fruto do casamento de 32 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Graciela será mãe pela primeira vez. Deixe aí o comentário de você. Agradeço a todos os 10 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Agradeço a todos os 10 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Agradeço a todos os 10 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Agradeço a todos os 10 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Agradeço a todos os 10 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Agradeço a todos os 10 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Agradeço a todos os 10 anos com a ex-mulher Zilu Godoy. Obrigado.